Eu já vou deixar até aqui, né? Deixa eu apresentar os times, porque aqui, agora direito, né? Goiço! Última grande final do ano, melhor de 5, Sharks MBR, MBR Sharks, começa 1x0 em mapas O Sharks já tá 1x0 aqui no placar da Anciente, e a Sharks vem de Realzinho, JNT, Punk, Lucão, Zeele, uma das mais mulas do chat, Zevice! E aí, o Brasil! E o MBR vem, Tichelo, Turtle, Exit, Jota e ele, Psywatch! E aí, o Brasil! Jota, aqui no detalhe, aí tá level 19, hein, Jotinha? O Jotinha aí, a GC pode ser dura, né? A GC pode ser dura. Olha aí, né? O Jotinha aí, o Brasil! Cara, é você, é você, cara, você não pode depender, né? Da megera. Um Tichanel o quê? Né? F, F, aqui, aqui minerou, né? Eu não sei aí, mas aqui, aqui minerou, cara. Aqui minerou. Fala, Gal Gal, mais um mês aqui. Manda uma palhaçandinha para Jaguaruna, SC. Ô, um salve! Fala o nome da cidade certo, kkkkkk. Um salve, Jaguaruna, SC, tamo junto. Um salve para a mamada, punk versus Exit, Exit versus punk, 1x1. E ele vai, agora ele foi para plantar, ó. Plantou e vai dar na cara o Exit, ó. Não, 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 não. Aí o punk, o punk garante, né? O que tá rolando e tá aí. Boa noite, Gal. Boa noite. Pode comprar o brilhinho. Cara, aqui, aqui. Boa noite, Gal. Oito meses já. Muito obrigado. Já tá 1x0 no geral. Salve Gal, salve para a galera da SN, os patos do CS1. Dois, mais um, linda real. Ah, agora. Ah, último. Dentro da A. Comunicação, salve os patos do CSGO. Pode ser até a minha, a janela é meu, tá? Pega a minha. A janela é meu, tá. Esse cara tava fundo, ó. Tá bom, mira a esquina alguém, strafe a esquina, nem precisa mirar, tá ligado? Pega a info, eu tô janelando. Strafe e pega a info, só, guys. Você, Zé, que faz. Eu peguei. Ele tá da base. Liga aí, você passa a minha aqui, pô. Tá. Você passa a minha. Mira ali, então. 40 segundos. Janela. Vai, você passa a janela. Só a janela, a janela. Como é que não morreu, Vim? Vazou o cano, hein? O Zé vai sabe, o Zé vai se não perde esse clute. Consegue a kill. 4 Sharks, 1 MIBR. Nossa, bicho, voa pra lá, pra cá. 6x1 eco do time do MIBR. Oitavo round. Tá chegando aí nos últimos momentos, os senhores apostaram. Fecha as apostas. Olha o Zeve, Lucão. O Zeve vem de novo. Não acertou o tiro. Agora, o Zeve é forte, hein, cara. O Zeve é muito forte. Já tá 8x2. Caiu o Ziquei, o Zeve. Caiu o J, realzinho. Vai segurando. É um contra três. O Ezite, o MIBR, em uma situação difícil. O Iban vai conseguir, pelo menos, plantar a C4. O Ezite e vem. É, tec, 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 tec. E aí, mais um ponto. 7x1 de cada dia. A Sharks, deixa eu ver como é que tá. 1x0 em mapas. Ganhar esse segundo mapa vai ficar complicado, né, cara? Vai ficar complicado aqui. O Cielo consegue a primeira kill em cima do Lucãoz. Tamo aí, décimo primeiro round. 8x2. O Cielo chega, consegue mais uma killzinha. Faz uma boa abertura. 4x3, que ele foi tradeado no round. Aqui é melhor de 5. Um salve pro Emerson, o Pet. O Punk já completa aí, ó. Consegue uma kill. Deixava a Sharks aqui com condição igual. Consegue mais outra kill. É 2x2. Ele vai recuando. 98 de vida aí pros Ayuji. Sem no Ezite. E os outros dois também, né? 97. E aí vazou. O Punk vazou. E o JNT vai ter que virar do Bombe A pro Bombe B. Tem o M4. Não tem tanto dinheiro pro próximo round, mas tem dinheiro pro próximo round. A gente tem Zevice versus Ayuji. É um bom confronto. 8x2. Pode ser que bugue a imagem. Tá aqui. Eu falei que ia dar um errinho. Tão vendo aí se a gente consegue trazer a melhor qualidade de som e imagem. Aí pra tudo. Né? Cai o primeiro. O time do MIBR. Ficou com 18 de HP o Lucãozzi pra pegar aqui em cima do Tielo. O Punk saiu com 29 também. Força aí. 4 M4. 4 MMP. Foda-se. O time da Sharks. O Punk acaba morrendo. O Lucãozzi também tá bem prejudicado. Ali se caiu uma HE perto, ele explode. 4x4. Ó o Lucãozzi aí. Qualquer varadinho. O pessoal tem varado. Essa parede, a tauba da direita, né? O pessoal ali. O TR lá na gringa tá varando. Essa tauba aí. Vamos ver se aqui também o pessoal tá de olho nisso. Ou se vai sair na bala mesmo. Saíram na bala. Preferiram a bala aí. E nessa daqui. O Z vai. Se o JNT já pode guardar, velho. Aqui já pode guardar. Vou picar mesmo. Quando vai pro Tentase. Treino. Vai falar que nem tá treinando. 5 MIBR. 8 Sharks. 1 minuto e 14. 14 o Cello ficou com pouca vida. Mas o Turtle tinha matado o Punk. Agora devolve o time da Sharks. O Zevice já tá com 11 kills. Zevice. Zevice, cara. Zevice. O Zevice fazia tempo. É uma bela mula. Não quero zicar a mula Zevice. Mas hoje pra mim, tá? Você pode... Ah, você tá maluco. Você tá louco. Traz o gordão. Porque a insulina pirou. Se tem um Simple brasileiro, o nome dele é Zevice, cara. Pra mim, disparado o jogador no estilo Simple barra Zayu. No sentido de lock o Plano FS, o CH, FTP. Aqui já estamos no Pistol. Aqui já estamos no Pistol. De repente, aqui Pistol de segundo tempo. 9 a 6. A C4 está sendo plantado. Bombe é da Sharks. Já foi caindo aí 3 jogadores, né? 2 da Sharks. 1 do Mi BR. Vai ter que dar o retake. E tá com vantagem. Tava com vantagem. Device se leva o Turtle. Punk realzinho consegue. Acabou as balas. Acabou a bala dos dois. Mas, meu amigo, que briga. Tá lá. Algo está acontecendo, hein, rapaziada. Algo está acontecendo aí hoje, né? Que é a grande final da CBCS. Caiu o realzinho. O Zevice. Olha como é importante a arma guardada. Conseguiu aí as boas kills. 3 kills já com as armas que foram guardadas. E ainda tem dois jogadores. Lucãozzi consegue a kill. Tem Punk e Lucãozzi contra 3. O Punk consegue mais uma kill aí no round. São 3 kills agora pro time da Sharks. 2x2. Vem Smoke pra fazer o plant. Vai plantando na cara deles. O Cello agora descolou. Nossa, vazou o pezinho do Cello. Cai o Turtle. E é só o Cello que já foi localizado. O Cello de Juliette não tá dando muita sorte, velho. Não tá dando muita sorte. É cruzeiro? É cruzeirão? Cabuloso? Cold no cruzeiro? Será? 14 Sharks. Usa a odd ali da posição da ligação. O Cello vindo também, ó. As Molotovs. Usa o consciente. Molotov, flash, utilitário. Caiu o JNT. Caiu o Punk. O Realzinho devolve no odd. 2x3. Tão esperando. O Cello vindo pra cima. Sem colete. Você vai-se. Leva o Cello. 2x2. O Jota tá com pouca vida dentro da parte da ligação. Hesitados. 14x8. Tem jogo. Já tá dando pressão. Vai começando a trocação. Cai o Punk. O JNT. Olha o Exitados. Exitados. Consegue. 3 kills já o Exitio. O Realzinho vai abrir. E aí chega o Zevice, ó. Ele quer isso daí. Ele quer a confusão. Ele quer tirar a arma. Ele quer dar prejuízo. Se vier pra cima, eu atiro. Numa dessa daí, ele ainda, velho, fica com a W. Ele dá esse prejuízo. Você não tira a arma dele. Olha a frestinha. Olha a frestinha por onde vem. Exit. Pega aqui o Boa pra cima do Realzinho. Turtle. Mata o Lucão. Tem jogo, hein. Exit. O Exit jogando fino. 26x16. Exit. V9. Ele tá aí mais 10. Cai o Punk. Cai o Zevice também. Volta a WP agora na mão de outro jogador. Vai tentar guardar essa WP até o final? Às vezes vale a pena, velho. Às vezes vale a pena, ó. Ai. Ai. Fotografou. Ai. Fotografou. Cai. O JNT também é só o Realzinho. Pode tentar fazer o Plunge. Não faz. Vai clicando agora. Não vem. Meio. Aí. Uma. Uma esfagou. Na trigésima kill. Consegue mais uma kill. 28 agora. Vem Molotov. Consegue mais uma kill. Pode ter acabado. 4x3. Bombe B é da Sharks. Vem Molotov. T4 no chão. Consegue uma kill importante em cima do Lucão. E tá se reposicionando. É 3x3. Usa a UD. Tá ali só esperando. Punk. Se fizer mais duas kills. Fecha em 30. Nesse primeiro mapa. Ele pega a primeira kill. Ele quer mais uma. Tá jogando fino. Punk. Meu amigo. Consegue outra kill. O que é isso? Punk. 30 kills. 30 kills. 30 kills. Tem uma smoke. Vai direto. Pro não dá fake não, cara. Só clica e reza. É. Perdeu. 16 a 13. Muito obrigado pelos subs de presente. E aí vocês me falam. Melhorou a qualidade ou não melhorou? EU breche ou NA breche? Eu acho que deu uma melhorada, cara. Eu acho que agora deu uma melhorada. Antes eu não tava conseguindo ler nem o seu DSS Pynos ali. E agora tá bem melhor, velho. Agora a gente tá rolando. Né? Antes ali... A última vez que organizamos isso deu processo, deu bagunça, deu tudo errado, né, cara? Deu advogado. Deu, porra, cancelamento internacional. Tá, porra, tá na hora de organizar a segunda, né? De fato, velho. De fato. Olha. Acabou o gás do MIBR, viu? Mano, essa é a melhor de cinco começar... Mano, tá aí. Existe um problema no Counter Strike, tá ligado? Mano, como que a gente vai dar uma vantagem pra um time que não perdeu nenhuma série sem fazer com que... É que você me entende, tá ligado? Ela aparentemente contratou um profissional de palco, velho. Não é? Ele é NASA, velho. Ele é coisa séria. Ela não contratou um eletricista e falou, coloca umas luzes aí. Ela é contratou um especialista de luz de palco, né? 4 a 2. Você lembra lá na Max, né? O Fahir, nosso eletricista. Nossa, é. Ele montava as luzes e ele falava, vou jogar essas luzes aqui que vai ficar da hora. O que você tem, Zeb? Novinho, novinho. Menos de 20? Cara, se tiver 20, é 20 e poucos. 20 e poucos. 21, 20. 19, acho que não tem. Mano, tava aí. Legaliza Brasil. Ah, um ano atrás ele tava querendo legalizar Brasil. Ó, ó. Lá vem. Lá vem. Ó. Olho nele. Nossa, o Win. Ele tem... Não é? Todo respeito. Nossa, o Win. Imagina o Zeb com o dedo do professor ali, por exemplo, velho. Pô, imagina. Hum, mas aí encaixa, será? Não, não sei se encaixa, mas, pô, ele tem que pegar uma experiência, né? Imagina o Zeb com o dedo do taquinho, por exemplo. O dedo do taco, eu acho que é o melhor. Eu sou de uma época que o jogador, ele ficava sem falar com você depois do jogo, tá ligado? Na época dos carteiros, se dava uma briga, os jogadores ficavam sem se falar depois do jogo. E tinha muito jogador do G3X que já ficou sem falar comigo uns dias. Só podia ter certeza, né? É, não, isso daí, não, eu achei, já auto-cancelava. Ó, o Zeb com o X1. Um pouco guloso. É, mas, ó, o Tank foi buscar 8x3. O eu achei, tinha muito nó, o Lance, você já jogou um outro com o queijo, o Lance? Não, olha. O rei dos merdolas, cara, o rei dos merdolas. Olha o Batatinha, olha o Batatinha. Eu já joguei num time que tinha Lance, Batata, o Crash era dura. É uma era gelada. Assim como a nossa 00 caminha por uma era gelada, a nave, porra, na final, se você olhar, não era alegre, tá ligado? Era alegre dentro do servidor, mas fora do servidor, era, mano, todo mundo era cara fechada. Tu tá rindo do que, cara? Tá vindo um time aí querer acabar com o seu sonho. Tu tá rindo? Tá certo. Pô, que o Shark tá tagando esses 2x3, 2x4, né? Já tá complicado o negócio, dá perto de cesar onde é que foda, né? Ó, 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 vai olhando. Cielo e Zevice. Ó lá, hein? Ó, e ó, eu falei que o Cielo vem forte, hein? Que isso, hein? Tá sobrando pra todo mundo lá, hein? Tá sobrando pra todo mundo, 9x4. Hoje, você tem o presidente, né? O Fly, mas você tem a CEO, né? A Roberta. Bem, que era da... Da GameXP. É, a Rock Hill, né? E por aí vai. Cara, eu encontrei ela com... Foi a primeira vez que eu encontrei pessoalmente depois que ela assumiu o cargo lá de CEO do MIBR. Eu cumprimentei ela com um olhar assim, meio de, cara, toda a sorte do mundo. Muita fé e... E bora, né? Porque não vai ser fácil, tá ligado, velho? É, é uma missão aqui. É, é uma missão... Cara, olha... Ó, ó, olha como vem. Que isso, Lucão? Se 10x4. Lucãozinho. Ah, mas é o rolê até, né? Dada... É duro, cara. Que o Fê conversou com a gente lá no rolê da entrevista e tal. O MIBR, né? O Grupo Immortals, né? Com a brand MIBR, contratou o melhor time do mundo, mano. Do mundo. Contratou o SK, tá ligado? Contratou o melhor time do mundo. Exatamente. E ainda trouxe duas adições, né? O Steel e o Tarik. Porra. É, primeiro foi só o Steel. Era com o Boltz ainda, eu acho, o início. Depois do Tarik. Mas chegou a ter os dois, né? Um MVP de Meijo. Dois campeões de Meijo com um MVP de Meijo. É. Mas é engraçado que tem muita gente... Isso aqui serve também pros altos. Tem muita gente que brinca com esse negócio do tweet do Fênix e tal. Você tá ciente, né? Claro, você tá ciente, né? Não, eu compro. Mas, tipo assim, esse tweet do Fênix... A galera mais nova, talvez não saiba disso, mas ele não fez esse tweet pro MIBR que contratou o SK. Ele fez esse tweet quando ele era do SK e tava tendo papo que o MIBR ia voltar, tá ligado? Tipo, não foi pra dar uma zoada nesse time aí, foi lá pra trás, tá ligado? Cara, isso daqui não durava nem uma hora, né, essa final. Fazendo uma MD5 que vai durar... Pô, a gente começou... 7, 6... Vai durar duas horas, velho. Uma MD5 que durou duas horas. O UMA foi criado. Aí, a melhor de 5x0 não tá errada. Errado é ter Lawyer, velho. É. Errado é a Lawyer, velho. Eu concordo. Olha isso, velho. A equipe da Sharks, ela... Nossa, aí eu usei. Olha lá. Olha aí, olha aí. Olha aí, ó. Ó, ó, ó. Aí, cara, ó. Mano, a gente fica de olho nos rolês que estavam tendo fora, né? Ah, você viu que que o Steel e não sei o que, blá, blá. Mas, mano, tem uma rivalidade... Que, pô, teve, né? Esse ano teve uma temporada aí, apesar das dificuldades, bem completinha, velho. Teve bastante coisa da CBCS. Toda hora, CBCS é alguma coisa. Um deles, inclusive, foi um qualify do Major, né? Foi, foi. Do... RMR? Do RMR. É, é, foi, 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 foi. É, foi, 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 foi. É, ainda. Teve, teve RMR, teve RMR. A Elite League teve, mas na Anciente tava meio difícil o jogo. Tava papo de oito SWS e sete MIBR, alguma coisa assim. E aí o Boltz vai precisar de treino, vai precisar de... É que quando a gente fala MIBR, eu não sei cada... a expectativa de cada um, né, velho? Mas a minha expectativa, sempre que vem MIBR, é não ter, às vezes, o melhor time do Brasil, mas ter os nomes mais fortes. Se é que você me entende, sabe? Sim, sim. Né? É, a gente já teve esses papos aí. Zev? Já. Jota, meu, B, 14 a 4. Não teve jogo aqui, velho. Não teve jogo. Olha aí. Calma que tem jogo. 2x2. Não volta, campeão. Mais um realzinho. Olha o realzinho. Olha o realzinho. Olha, ainda matou o dele. E é o Punk pra jogar. Ele tentou, né? É. Ele deu um atentado. Cara, ele pega uma posição que se ele não ganhar a trocação, ele não tem recuo, velho. A deitar contra a pele. Só é aí, ó. Jogou bem, jogou bem, jogou bem. A cara do time, sabe? Sabe assim, de, tipo... Como o Hobbit, por exemplo. Por que que a Gampt, eu acho que deu muito certo? Porque eles botaram o Hobbit à cara do projeto e passando uma boa, né? Passando uma boa experiência. A GodScent, por que que deu certo? Por causa do Paco, tá ligado? O Taco e o Phelps, mas eu acho que principalmente o Taco, ele consegue ser a cara do projeto, né? A GodScent é uma espécie de Gampt brasileira, não é? Só pro Phelps, talvez não seja tanto, né? É, o Phelps também não é. O Phelps também não é. O Taco, é. Do que? Eles são mais aqueles caras que, tipo... É o... É o cara que você confia, mano. Não é o cara que lidera o seu projeto. Eu acho que é mais ou menos isso. É, mais ou menos isso aí, sim. Inclusive, é por causa desse mundo. Que, velho, num mundo onde vai ter code no Zero Zero Nation, se for real, é o mundo que eu acho da hora. Porque eu acho o code mais esse cara... Vamos conversar. Ou ele vê... Eu não sei. É uma faceta do Phelps que eu ainda não vi, tá ligado? Essa de, tipo assim... Será que ele chega numa... Ele chegou na Zero Zero Nation. Aí ele vê a rapaziada às vezes... Oslo é um país, não é isso? É a capital que abriga o melhor time do mundo. Tá, tá aí. Olha. 15x6. Uma final duríssima, velho. Duríssima, duríssima. Aqui. O que me preocupa nesse IBR um pouquinho, é que a rapaziada, ela treinou lá fora. Não treinou? Um bocadinho? Um bocadinho, tipo... Não tá crua a zona de treino internacional, tá? Mano, eles tão meio NA, né, velho? É. Com todo o respeito do mundo. Mas, sei lá, você pegar um treinão contra ursinhos carinhosos... É. E você pegar um treinão contra o Sharks. Mano, sério mesmo, bota numa melhor de três. Vamos falar de nível técnico? Vamos. Mano. É melhor jogar lobby aqui. Ursinhos carinhosos contra Sharks, mano. É, Sharks. Sharks é melhor, velho. É. Sharks é melhor. Não tem essa amplitude toda de nível de movimento. Durante a minha carreira... Boa, tu acha que o Cutler vai virar streamer? Durante a minha carreira... Maior streamer do mundo. Eu não troquei nem de time. Quanto mais de jogo, Tigrão. Eu não troquei nem de time. Pô, tu não quer vir aqui nesse... Não. É do G3X, porra. Você acha que se chegasse... Ó, ó, ó o Zevice. Ó o Zevice. Né? Acabou. Dezesseis a oito. A Sharks é a grande campeã do CBCS em dois mil e vinte e um. O time que talvez tenha sido o mais constante do ano. Vence o CBCS Finals e comemora. É. Ó o Punk aí, agarrando. O melhor time do ano no cenário brasileiro. E comemora, né? Comemora muito a equipe da Sharks. E assim, eu percebi que rolou muito grito pra outra cabine. Eu senti só um pouco.